Item 14, processo 48.525.45.2014.50. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI 27.2013 da Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização referente aos aspectos de segurança das instalações e das pessoas. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto-infração de número 27, que foi lavrado em 27 de agosto de 2013, a nossa conveniada no Estado do Ceará, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegada do Estado do Ceará, a ACI, aplicou a COELS em multa de R$ 152.529,44. E a penalidade, senhores diretores, foi aplicada em razão da constatação de infração relacionada à ausência de segurança das pessoas e das instalações de distribuição de energia elétrica, haja visto o acidente ocorrido em 26 de janeiro de 2010, que resultou na morte do senhor José Martins Lopes de Oliveira. Foi apontado no auto-infração a seguinte não conformidade. Então foi a conformidade N1, que, tendo em vista a ocorrência do acidente fatal que vintimou o senhor José Martins Lopes e envolveu a rede elétrica nas circunstâncias apuradas nesse relatório, devido a um curto circuito seguido de rompimento e queda de condutor na rede de distribuição, que permaneceu indevidamente energizado sobre o solo, apesar da existência de proteções elétricas, tanto de média tensão como de baixa tensão, a concessionária, então, infrigiu o disposto na Lei nº 8.9.8.7. O inciso 1, artigo 31, vem como também transgrediu os incisos 3º e 6º da Cáusula 5ª do contrato de concessão. Assim, a infração foi tipificada no artigo 4, inciso 15 da Resolução 63 da ANEL, O inciso 15 tem a seguinte redação, é deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação do serviço público adequado. E, inconformada com a atuação da ARCE, a COELCE protocolou o recurso administrativo quanto à autoinfração, o qual foi mantido pela Coordenadoria de Energia da ARCE em juízo de reconsideração e, ao fim, também mantido pela diretoria colegiada daquela agência. E, resignada, a concessionária interpôs novo recurso administrativo contra a decisão da ARCE. Após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a ARCE remeteu os autos do processo para apreciação da ANEL. E, em 26 de maio de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade foi instada a se manifestar e, assim, o fez pela nota técnica 157, de 27 de outubro, que analisou a conformidade do processo, a Resolução 63, e a Procuradoria Federal também foi demandada a se manifestar e, assim, o fez pelo parecer 56 de 6 de fevereiro de 2015. É o relatório. Então, a sustentação geral será feita pelo Dr. Robson Alves, representante da COELCE. Primeiramente, bom dia a todos. Por favor, pode apontar. Bem, nós não vamos tocar em vários pontos discutidos nesse alto de infração com relação à utilização do projeto da proteção conforme a NBR, etc., etc., etc. Os projetos foram feitos de forma adequada. Há testemunhos de ventos fortes que provocaram o rompimento do cabo. Não vamos mencionar esses termos e vamos passar para uma parte bem prática, que é referente à dosimetria. A fiscalização foi pontual, ou seja, foi específica para este acidente. E a ARCE utilizou como abrangência da fiscalização 100%. Ou seja, foi verificada em um circuito específico. Na própria nota técnica da SFR, 157, existe o destaque que é uma fiscalização pontual do evento que a ARCE foi fazer. Porém, a SFR não vai contra o fato de ter sido utilizado 100% para a dosimetria abrangência do caso. Isso foi colocado no recurso e não foi observado. A não ser quando, no parecer da PGE, o 056, na conclusão se opina no provimento parcial do recurso, em função do peso conferido à condicionante abrangência. Eu faço também a citação aqui de um outro processo, o processo 48500006955, onde também houve uma abrangência acima do normal e foi recomendado, por ser uma fiscalização pontual, a utilização de uma abrangência de 1%. O que nós queremos colocar aqui é o seguinte, agências conveniadas, por questão de logística, fazem com maior frequência fiscalizações pontuais. Normal é a coisa que deve ser feita. Porém, fiscalização pontual, a abrangência fica uma coisa meio solta, ou seja, a não ser que tenha um método onde você consiga, amostralmente, demonstrar a abrangência, você fica com uma coisa muito baseada na discricionalidade do agente. O que a gente observa é que já foi tomada a decisão onde a abrangência para casos pontuais deve ser levada para o valor de 1%. O que a gente está solicitando aqui é que isso seja levado em consideração, inclusive dentro do bom trabalho que a SFE tem feito de padronização das fiscalizações, que isso seja levado como uma súmula, ou pelo menos uma norma, que se delimite esse tipo de abrangência quando de fiscalizações, ou seja, você tem sempre valores aleatórios para fiscalizações pontuais. Então, devido a esse fato, a gente coloca aqui essa necessidade, estabelecemos esse pedido, esse pleito aqui de reconsideração dessa abrangência, e adicionalmente também que isso seja, digamos assim, normatizado pela ANEL para que as agências conveniadas em todo o Brasil façam uso de uma coisa determinada e normatizada. Eu agradeço a atenção de vocês. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 56 de 2015. Nesse parecer, a procuradoria afastou os argumentos da COELSE em relação ao enquadramento da penalidade, entendeu que o enquadramento estava adequado, e que a argumentação de, eventualmente, de ventos, que teriam provocado a ruptura dos cabos, na verdade, não se verificou no caso concreto, já que o acidente foi nos condutores de baixa tensão, e não nos de média tensão, e essencialmente entendeu que aqui era matéria, de fato, afeta procedimentos de segurança que poderiam ter sido melhor desempenhados pela empresa, então, entendeu, pela manutenção do enquadramento. Em relação à dosimetria, de fato, chamou a atenção a dosimetria considerar a abrangência de 100%. Contudo, a procuradoria colocou a situação em duas hipóteses. A verificação de qual seria efetivamente a abrangência que seria utilizada e qual o universo. Se o universo fosse aquele alimentador ali, todos os consumidores atendidos por aquela rede, de aquele conjunto, aí, de fato, seria possível utilizar uma abrangência de 100%. Agora, se a abrangência fosse considerada na totalidade da área de concessão, aí, de fato, seria necessário um ajuste de abrangência. Então, com essas considerações, a procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. O que diz respeito à tempestividade, entendemos que foram preenchidos requisitos formais. Logo, merece ser conhecida a peça da Coelci. E quanto ao mérito, então, a Coelci alegou que a qualidade do serviço prestado poderia ser aferida pelos indicadores de qualidade, que seria o DEC e o FEC, cujos limites foram atendidos no conjunto no qual ocorreu o acidente em 2010, e é fato. Naquele conjunto, a qualidade do serviço prestado estava aderente aos indicadores regulatórios, no que diz respeito à frequência de interrupção e duração de interrupção, e argumentou a Coelci ainda que esse fato, ou seja, de estar aderente aos indicadores regulatórios, à qualidade do serviço, que os seus consumidores usufruíam, então, na interpretação da Coelci, de uma excelente qualidade de serviço e de um elevado desempenho do respectivo sistema elétrico. Argumentou a empresa, a concessionária de distribuição, que teria plano de dispensão anual para verificar as condições técnicas das instalações elétricas da rede de distribuição, programando as manutenções e as eventuais correções, e lembrou ainda a Coelci que houve ação deliberada e imprudente por parte do acidentado em tocar o fio que estava no solo. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto, haja vista que, conforme observado pela fiscalização, em 2008 e 2009, portanto, antes do acidente, foram registrados elevado índice de reclamação por fio se chocando e por condutor partido, e a concessionária poderia ter utilizado equipamentos capazes de prevenir curto-circuito, ou seja, maior espaçamento entre condutores, uso de condutores isolados ou espaçadores, ou evitado a permanência de condutor energizado no solo, proteção adequada para condutor nu. E a recorrente, assim como as demais concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, é responsável pela prestação de serviço adequado na forma do preconizado no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 8987, de 1995, devendo, pois, atender as condições de eficiência e segurança, e, pois, tomar as cautelas necessárias para prevenir risco iminente de danos às pessoas ou bens. Observa-se que não foi outro o entendimento da Procuradoria Federal na ANEL, que, por meio do parecer 56, se manifestou, e aqui transcrevo o excerto que entendo significativo, e assim diz a Procuradoria, que, nesse aspecto, resta demonstrado a prestação do serviço inadequado pela concessionária, posto que não adotou os procedimentos operacionais imprescindíveis para dar maior segurança à sua rede aérea de distribuição de energia elétrica, que, no caso, seria a instalação de equipamento útil para prevenir ou evitar que ocorram acidentes, como o que aconteceu em 2010. E, por fim, ainda apontou a Procuradoria, que cabe ressaltar que a concessionária não foi autuada porque causou o acidente, e sim pela suposta incorreção de seus procedimentos operacionais que levou ao acidente. Mesmo que não houvesse ocorrido o acidente fatal, ainda assim, subsistiria a irregularidade que causou a autuação. O acidente foi somente o fato motivador da ação fiscalizadora que encontrou a não conformidade e o objeto de punição. Assim, a multa é legítima, fecha aspas, é a redação da Procuradoria da Anel. E, a propósito, senhores diretores, da dosimetria adotada na fixação da multa, que é um dos pontos que foi levantado na sustentação oral, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,00585% do faturamento da COELSE, percentual muito aquém ao máximo do grupo, que é 0,01%, que está previsto na resolução 63 de 2004. A recorrente requeriu a reavaliação do coeficiente correspondente à abrangência utilizado na aplicação da multa. Argumentou que, à época da fiscalização, existiria um universo de 270 mil vãos de baixa tensão na gerência de distribuição sul e que imporia o que a impropriedade fora constatada apenas em um vão. Então, ou seja, a gente está mostrando a inadequabilidade de colocar a abrangência 1 sobre 270 mil. Então, quanto ao ponto, observa-se que, segundo o destacado pelo parecer 179-2012, da Procuradoria da ANEL, a Lei 9.427-96, ao instituir a agência, expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, o inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções administrativas. E aqui no texto eu reproduzo o comando legal. Já o artigo 15, o artigo 15º da resolução normativa 6.3, estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa e quais são a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço para o usuário, a vantagem oferida pelo infrator e, por fim, a existência de sanção anterior nos últimos quatro anos. Não se pode ignorar o caráter subjetivo das expressões abrangência e gravidade, competindo ao órgão autuante delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. E, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos deveres de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, considera-se que a abrangência considerada pela agência estadual refere-se a toda a rede de distribuição que atende aos consumidores localizados na rua Raimundo Alves, próximo ao número 1484 do distrito de Flores, no município de Rulsas, no estado do Ceará. Foi, pois, correta a metodologia utilizada no autoinflação. A propósito, transcreve-se o seguinte trecho do parecer 56 da Procuradoria, que assim dispõe. O Ricardo comentou. Logo, se a ASSE empregou percentual de 100% por ter constatado irregularidade ao longo de toda a rede aérea de distribuição que atende aos consumidores localizados na rua Raimundo Alves, no município de Rulsas, a metodologia está correta, podendo perfeitamente ser mantido tal percentual, e é dessa forma que estamos entendendo. Dessa maneira, julga-se que a dosimetria utilizada pela ASSE é isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-002545-2014-50, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE, e no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa imposta pelo auto de infração número 27 da ASSE, de 552.529,44 reais, que devem ser recolhidos conforme a legislação vigente, e isso devido à infração relacionada à não utilização de equipamentos, instalações e métodos operativos que garantissem a prestação do adequado serviço de energia elétrica. Eu voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item. Item 15, processo 48500-003870-2013-59. Recurso administrativo interposto pela ELEC, em faixa de decisão comunicada por meio do ofício 134 de 2014, emitido pela SRC, que indeferiu a cobrança do imposto de circulação de mercadorias e serviços não realizada entre janeiro e outubro de 2012 sobre o consumo de energia elétrica da subclasses residencial baixa renda. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A Lei 10.438 de 2002, na redação dada pela Lei 12.212 de 2010, estabeleceu os critérios para a classificação de unidades consumidoras na subclasses residencial baixa renda e os percentuais de descontos aplicáveis a essas unidades. Tais critérios foram regulados pela ANEL por meio da Resolução 407-2010 e, posteriormente, incorporado pela Resolução Normativa 414, também de 2010. O Decreto 7.583 de 2011, que regulamenta a aplicação da tarifa social de energia elétrica, de que trata a Lei 12.212, estabelece as diretrizes e os limites para o custeio da aplicação da tarifa social. A Resolução Normativa 472-2012 definiu a metodologia para apurar a diferença mensal de receita e o montante de recurso a ser repassado a cada distribuidora para custear a diferença na aplicação da tarifa social, ou seja, a tarifa que deveria ser paga, a aplicação do desconto, então, seria o déficit que a distribuidora faria jus a receber e que lhe é repassado, mas do consumidor é cobrar